O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre está presa aos nossos grandes ídolos. Afinal de contas, aonde andaria aquele ator, atriz ou até mesmo cantor ou cantora que há muito tempo você não tem notícia? Quer saber tudinho? Então vá se inscrevendo a partir de agora aqui no canal, pois está começando mais um episódio da nossa série Que Fim Levou? Raul Cortez ficou marcado por papéis enigmáticos na televisão brasileira. Ele nasceu em 28 de agosto de 1932 na capital, São Paulo. Antes da carreira artística, chegou a estudar para ser advogado, mas aos 22 anos optou pelos palcos. Estreou primeiro no teatro e depois chegou a fazer algumas participações no cinema. E só depois veio a televisão em sua vida. Fez sua estreia em novelas na extinta TV Excelsior, com Ninguém Crê, em 1966. Em seguida, participou de diversas novelas na Band e também na outra emissora já extinta, TV Tupi, entre os anos 60 e 70. O primeiro papel na Rede Globo foi com Guiel Fragonardi, um dos personagens principais da novela Água Viva. Este mesmo personagem que foi misteriosamente assassinado na reta final da história. Seguiu então pela Globo e se firmou como um dos principais nomes por lá. Foram vários papéis de destaque na emissora. Como por exemplo, o misterioso Kim de Baila Comigo, em 1981. O bicheiro Célio Cruz, de Partido Alto, em 1984. Depois veio Herbert Alvaray, de Brega e Chique, em 1987. Do vilão Virgílio, de Mulheres de Areia, em 1993. Além de Jeremias Berdinazzi, em O Rei do Gado, em 1996. Francesco de Terra Nostra, em 1999. Além de Genaro, de Esperança, lá no ano de 2002. Seu último trabalho no que se diz respeito a novelas foi como Barão de Bom Sucesso. Outro personagem marcante, Senhora do Destino, em 2004. Ele ainda daria vida ao político Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, na minissérie JK, em 2006. Ele foi casado com a atriz Célia Helena, de 1959 a 61. E também com a atriz e promotora de eventos Tânia Caldas, de 71 a 74. Depois de um breve hiato no casamento, ele se reconciliou com ela, onde ficaram juntos de 77 a 87. Do primeiro casamento, nasceu a sua filha, Lígia Cortes. E do segundo, nasceu a colunista de moda, Mária Cortes. Infelizmente, Raul Cortes veio a falecer em 18 de julho de 2006, aos 73 anos, vítima de câncer. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência aqui em nosso canal. Caso você não esteja inscrito, já sabe, lembra do convite lá do início do vídeo? Não perca, faça parte deste nosso hall de amigos a partir de agora. Lembrando que aqui na descrição deste mesmo vídeo, também tem um link com a playlist completa da nossa série que enfim levou. Bom, eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até muito breve.